Música Vamos lá Bom, vamos encontrar uma nova rota Siga em frente Música 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 Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora Música 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 Pegue a primeira saída Música 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 Quando possível, faça o retorno Esqueça isso, eu encontro uma nova rota Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Prepare-se para virar à direita Vire à direita Finalmente chegamos Vamos lá 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 Vamos lá